São Bernardo, meio-dia e 49 minutos agora, estamos de volta com o nosso programa. Hoje, programa especial, participação, Ana Paula, que daqui a pouquinho a gente vai conversar, vai conhecer um pouco da história dela. Eu quero já aqui mandar uma lua especial pra Dona Rosa Vida Rodrigues, que está ligadinha aqui no nosso programa, beijo, ansiosa pra acompanhar a entrevista, né? Isso, já já a gente vai conhecer um pouco da história de Ana Paula, pra você que ela conhece. E a gente vai compartilhar muitas notícias, eu posso dizer, mais lindas dessa semana. Aqui no blog do Gilderão Farias, um dos meus comunicadores, também é Bernardense, graças a Deus. E tem destacado os talentos dos jovens Bernardenses, né? E a gente vai trazer uma reportagem que nos enche de alegria sobre os dois Bernardenses, tanto o Francisco como a Ana Paula, que a gente vai conhecer já já a história dela. Lembrando que o Francisco também já foi convidado pra estar aqui no próximo programa, no próximo sábado, viu? São Bernardo está de parabéns com esses dois jovens que passaram a 36ª prova da UAB. Parabéns, Ana Paula. E agora nós vamos conversar um pouquinho com ela. Ela tá com certeza ansiosa esses dias, né? pra compartilhar conosco um pouco das suas experiências, né? Tanto de acadêmica, como também tudo que ela enfrentou pra poder chegar nesse momento. Eu quero só pedir a todos que estamos assistindo que, por favor, nos digam quando está chegando o nosso som, quando está chegando a nossa imagem, tá bom? Na transmissão, pra que a gente possa aqui fazer os ajustes necessários, tá certo? Sabe que programa ao vivo, os ouvintes e quem estamos assistindo aqui nos ajudam a melhorar a qualidade da transmissão, tá bom? Quero cumprimentar aqui o Fábio Freitas, ele que faz parte aí da banda Marcelo e Banda, assistindo, vendo a Paula, ouviu? Fábio, obrigado por estarmos assistindo, tá certo? É Gabriel Leal também. Agradeço aí o que é da Roção Bernardo. E pode convidar a família pra, agora, durante o almoço ou após o almoço, sintonize na Rádio Cidade FM, pelo aplicativo Rádio Cidade FM, ou pelo Facebook de Alonso Souza, que hoje o programa é um bate-papo com a Ana Paula, que a gente vai conhecer um pouco da história dela. Às vezes a gente não imagina o quanto a pessoa enfrentou momentos difíceis pra poder chegar aonde ela chegou, tá certo? Então, com muito prazer, quero conversar um pouquinho com a Ana Paula Nascimento, né? O seu nome completo, na verdade, vou até dizer aqui, Ana Paula Nascimento Pinto. Nascei em 25 de abril de 2000, em Imperatriz Maranhão, e ela é filha de Valéia Carvalho e também Paulo Pinto, tá certo? Essa é a nossa entrevistada. E a Ana Paula Nascimento Pinto começou em 2003, na cidade de São Bernardo, Maranhão, onde ela vem todos os dias, juntamente com a sua mãe, lá do Corvoado Currais, pra São Bernardo estudar. Que força de vontade! De moto, viu? Parabéns, Ana Paula. A gente vai conhecer um pouquinho mais aí da trajetória dela. Ana Paula, fique à vontade, vou até tirar a trilha agora, pra gente lhe ouvir, tá certo? Pra conhecer um pouquinho de Ana Paula. E, primeiramente, eu tenho aqui algumas perguntas pra fazer pra você, antes da gente já conversar também com algumas coisas que eu não acompanhei com você, viu? Algumas coisas que só vão saber do que é teu químio. Mas a coisa é boa, tá bom? Prepare a emoção aí, viu? Hoje dizem que é uma ocasião especial, pode até chorar se quiser, se quiser, tá certo? E a gente vai conversar aqui, conversar com a nossa querida Ana Paula, que ultimamente tem recebido muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de força, por tudo aquilo que ela tem enfrentado. Mas, Ana Paula, tem algumas perguntas que a gente quer compartilhar com os ouvintes, tá bom? Eu quero que você fique à vontade, sinta-se em casa, na rádio da FM, pela primeira vez vindo aqui. E, já que você é acadêmico de Direito, e ainda que dá falta um período, eu tô sabendo, então a gente quer saber como é que começou esse interesse pela área do Direito. Boa tarde, só ligar aí seu microfone. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, todos que acompanham o programa Forronejo. Boa tarde, Alana Souza. Quero começar agradecendo o convite, estou muito honrada de ter o convite, tá bom? Estar aqui com vocês. O meu interesse, pelo Direito, ele surgiu há muitos anos atrás, porque assim... A gente é um pequeno erro técnico, mas vai dar tudo certo. Então, assim, reiniciando, né? Iniciou com aquele interesse de poder fazer algo pelas pessoas. Não entendi. Algo que significasse algo... Tá vendo, gente? Programa ao vivo tem essas coisas, tá bom? Então, boa tarde a todos, boa tarde, Alana. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Já era um projeto que a gente tinha, né? Só faltava marcar. E marcamos numa situação maravilhosa, com uma notícia maravilhosa, pra mim, pros amigos, pros conhecidos. E, assim, o meu interesse pelo Direito, ele vem de muito longe de eu saber que eu queria fazer Direito. Porque o que é que eu tinha em mente? Ele disse, eu quero fazer alguma coisa que possa trazer algum resultado na vida de alguém. Mas isso tem um leque de possibilidades que eu poderia fazer, né? Eu lembro que, quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser médica. Só que, o pessoal sempre disse, isso é uma característica que eu sempre tive também, eu tinha muita opinião formada e eu sou muita agarela. Então, no hospital, você vai começar por conta dos seus pacientes e tudo mais, mas é a mesma coisa que o Direito te proporciona. Você trabalha o relatório o tempo todo, a sua vida é voltada pra isso, né? E aí, conforme os anos foram passando, eu fui vendo essa necessidade, dentro de mim, de fazer alguma coisa que puder significar o nome de alguém. E quando você advoga, quando você trabalha com o modo jurídico, né? Você vê pessoas que realmente precisam daquela ajuda, em momentos que elas estão muito fragilizadas. Eu digo isso porque eu estagio na Defensoria Pública, lá em Santa Quitéria. E aí, lá a gente vê, realmente, que tem situações que o seu assistido chega pra você tão fragilizado, e você diz, gente, eu posso te ajudar. E aí, ele sai de lá, tomado de um alívio, tomado de esperança. Isso faz pra gente, um sentimento, assim, de dever cumprido, tão bonito. E quando eu comecei a ver a curso, eu disse, realmente, era isso mesmo que eu queria fazer. Principalmente, quando eu vi na prática que aquilo faz a diferença. Então, eu disse sim, eu escolhi o que eu fiz certo. E aí, estão aí, quase finalizando, realmente, entrando no último semestre. E vamos seguindo, né? Com esse sonho aí, vendo o que vai dar agora, daqui pra frente, com o AB, com os novos origens que vão surgindo. Bom demais conhecer a história da Ana Paula, tá certo? E essa é a primeira pergunta, mas tem muita coisa que a gente gostaria de saber também, Ana Paula, pra conhecer um pouco da sua história, né? Eu comecei a ser uma coisa do direito e a gente pôde entender e te agradecer por suas belíssimas palavras. E também a gente quer saber outros obstáculos, por exemplo, pra que você pudesse alcançar esse objetivo que pode ser um dos mais importantes em sua vida? Acho que quando a gente escolhe o que a gente quer, a gente tem que estar preparado pra isso, né? Porque eu levo muito pra minha vida que o que mais te ensina e o que mais te prepara ele vem com coisas que vão te desafiar mesmo. Então, eu vejo mais como desafios. Não tive poucos, tive muitos, acho que desde a minha infância eu sempre tive essa coisa de morar na zona rural e me deslocar pra cidade, eu vim de moto, perdi a conta de quantas vezes eu peguei chuva, eu vim pra São Bernardo, eu vim pra Santa Quitéria, eu vim fazer trabalho, eu vim pra casa das minhas amigas com a minha mãe, fiquei muito na casa da dona Rosário, da Lohane, fiquei muito com eles. então, assim, teve esse percalço, né? De a gente vir, eu vim até o segundo ano do meu ensino médio, eu vim de moto. E aí, quando eu cheguei no sexto ano, eu estudava de tarde e a minha escola, a escola Aquiles, a gente tinha um horário bem puxado. Assim que a gente iniciou, tinha dias que a gente saía sete e vinte da escola. E aí, eu saía sete e vinte, mas eu tinha que ir pra casa. E eu ia pra casa de moto, sete e vinte da noite, todo dia. Então, isso era inverno, era verão, era tudo. E aí, quando eu cheguei na metade do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, foi a época que a gente conseguiu, compramos o carro, eu passei, eu vim de carro, o papai vim comigo, minha mãe. E aí, finalizei o médio, que foi presidente do Grêmio de lá, inclusive, boas recordações, do pessoal maravilhoso ali. E aí, começou a fase dois da minha jornada, porque eu tava até no mundo médio e eu ia fazer faculdade. E aí, surgiu o questionamento, mas e aí, como é que a gente vai fazer? E aí, também surgiu por esse momento, eu acho, olha, Deus é tão maravilhoso, que as coisas vão surgir na sua vida, as coisas vão surgir na sua vida. E, quando eu tava na metade do terceiro ano, surgiu o ônibus dos universitários, que inclusive, você tá com eles desde essa época. Deu uns créditos ao meu motorista particular, minha gente. Nem só o meu, mas finge que é meu. E aí, eu disse, pronto, metade do problema não tá resolvido. Por quê? Porque eu pensava o seguinte, ó, se eu tiver que sair daqui, eu vou estar, por exemplo, em São Luís, com a Imperatriz, né, e os meus pais iam ficar aqui. Perguntei como ir dos três pra lá. E aí, a minha vida toda eu sempre fui muito eu e eles e eles e eu. Então, seria muito complicado essa questão de eu ir pra lá, eles ficarem aqui, eu não ia poder estar vindo, eles não iam poder estar lá e tudo mais. E aí, surgiu o ônibus. Eu disse, não, pronto, vou lá, tudinho, falei com o Jair, na época, conversei com ele, esse ano, olha, traz a documentação, vai na faculdade, traz a documentação, não se preocupe, vamos estar aqui pros acadêmicos. E aí, foi isso que eu fiz. E aí, eu comecei a minha vida de viajante pra Parnaíba. E aí, já vão uns cinco anos de uma das experiências mais, acho que eu posso dizer que uma das experiências que mais me amadureceu como pessoa, porque você tem novos objetivos, mas você tem desafios que você nem imaginava que ia surgir nesse caminho, né. Então, eu tive dois anos de pandemia, vi muitos dos meus amigos desistindo no caminho ou mudando de área, por N motivos, por N situações, e aí, a gente sempre ali, eu vinha pra cá de carro de tarde, meu pai, na época, tava trabalhando em outra cidade, ele tinha que levar o carro e vir de novo, e era uma correria, e assim, sempre chegando naquele nosso horário, né, assim, quase uma da manhã, assim, tranquilamente, né, e já passamos perrindes, né, Aludim, já passamos perrindes nessa vida, nessa vida acadêmica, gente, acadêmico, acadêmico, ele tem muita história pra contar, você não tem ideia, não, já aconteceu, isso é muito ilusitado, isso acontece com a gente, você não tem que entender, já aconteceu, de a gente chegar aqui 3h20 da manhã, não foi, chegamos 3h20 da manhã, mas por que que a gente chegou 3h20 da manhã? Porque, em Paraíba, para não parecer, mas tem dia que ainda as coisas, e aí nesse dia específico, não tinha um borracheiro pra fazer o serviço no ônibus, pra ir, não tinha, não tinha borracheiro, não tinha nada, ia saindo ando ligando, e o pessoal tentando resolver, e a gente ia ir lá na Nassau, com segurança, e tudo mais, e aí saímos de lá, era mais de 1h20 da manhã, aí a gente veio, eu vim com ele, ele veio me atorando, de Parraíba até aqui, porque eu tinha que vir, conversando com ele, porque o menino estava cansado, pronto, vou sentadinho aqui, e vim com ele, e aí a gente chegou 3h20, ele foi pra casa, no outro dia estava todo mundo lá de novo, então assim, vida de acadêmico, ela é muito dinâmica, ela é muito dinâmica, o pessoal não sabe do que eu estou falando, às vezes você está aqui, está dando tudo certo, mas no meio do caminho que é um negócio que é pra você se despertar, e aí você vai se despertando, então assim, são desafios, e são desafios que te preparam também pra quando você sair, porque aí quando você sai, você diz, pronto, é eu comigo, eu vou fazer o que, se eu não tiver sido preparada de alguma forma, eu encaro muito isso como preparação, sabe, todas as vezes que a gente fez um planejamento, mas que na hora por qualquer motivo não deu certo, entende, nessa jornada a gente já enfrentou até grave de caminhoneiro, minha gente, não queria trazer nem combustível pra gente faz coisa, entendeu, então, são experiências que foram desafiadoras, mas foram experiências que contribuíram tanto, porque, cada vez que acontecia uma situação, que a gente queria dizer assim, ah, mas eu não faria isso, eu não estaria me prestando a isso, só que eu pensava diferente, disse, rapaz, tá acontecendo isso, é sinal de que eu tô um caminho certo, porque tudo aquilo que te desafia, ele te traz um propósito e ele te dá um retorno, e isso aconteceu, eu tive um retorno, né, chegar no bloco 10, com a B, né, que eu vejo muito a B como uma obrigação minha de retorno pelos meus 5 anos de faculdade, eu vejo muito isso, então, você chega no último período da sua faculdade e você consegue passar na ordem, mesmo com toda a loucura, meu semestre, meu número perigo, ele foi muito, muito corrido, porque eu tava estagiando, então, eu tinha que estar no estagio de manhã, e eu tinha que fazer meu TCC, porque eu apresentei o TCC no meu bloco, então, foi uma questão de ponderar, de tentar encaixar tudo na minha rotina, mas, essas adeus, tudo deu certo, e é por isso que eu estou aqui, hoje, lhe visitando, graças a Deus, tudo correu como planejado. Essa é apenas um pouco da história da estudante acadêmica Ana Paula, logo, logo, que foi em Deus e vai concluir o décimo período, e será uma das advogadas bernardenses, com muito orgulho, e também, eu posso dizer que, uma das notícias da Ana Paula, que nos enche de alegria, é essa aí que você já deve ter visto, aqui no Gilberto Faria, que é um dos blocos mais conhecidos aqui do nosso estado amarelo, olha só como você se tornou um foco de notícias junto com o Francisco, não é? Dois bernardenses são aprovados no exame da UAB, qual que notícia? Dois bernardenses foram aprovados no 36º exame da Ordem Unificada, da Ordem dos Advogados do Brasil, divulgado nesta quarta-feira, hoje. Ana Paula do Nascimento Pinto, moradora do povoado Currais, e Francisco da Silva Rodrigues, morador do povoado Baixa Grande. Agora são profissionais aptos a exercer a advocacia em todo o país. Já se imaginava nas páginas de blogs ou jornais ou também em rádio, sendo que você está sendo ouvido até em estenfo de Estados da América, o que você acha do momento desse? Eu acho que, sabe, é uma gratificação tão grande e é uma coisa tão ameaçada também, porque assim, quando a gente faz essa prova, a gente espera o quê? Quando sai o resultado, família, amigos, né, e assim, com professores, a faculdade. Mas aí, tomou uma proposta muito maior, jamais imaginei que eu fazia uma matéria no blog, inclusive, quero agradecer a gente, eu falei, eu sou obrigado, viu, você foi maravilhoso, eu sou obrigado mesmo. E as pessoas que estão nos ouvindo aí, dentro e fora do país, muito obrigada pelo carinho de vocês, que tiraram esse tempo para ouvir a gente, para ouvir esse bate-papo. Então, assim, eu posso dizer que estou muito feliz, muito, muito feliz, foi algo que eu não esperava, eu não esperava, de verdade, fazer parte de uma matéria de blogs, de rapaz, com certeza, de meu Deus. Então, tanto aí, quando eu recebi o link dessa matéria, eu disse, rapaz, eu acho que esse pessoal está fazendo uma pegadinha, sabe de que falso? Mas eu fui ver e não realmente tinha nada. Então, assim, eu posso dizer que o meu sentimento em cima de tudo isso, além de muita felicidade, claro, é de gratidão, gratidão às pessoas que tiveram esse cuidado, gratidão às pessoas que tiveram todo o trabalho de ir lá, de colocar, de pesquisar, de saber um pouco mais sobre tudo isso, e tudo mais. você por ter tido esse cuidado, esse carinho de montar esse programa, de montar essa falta, e tudo, para a gente ver o que começar. Então, meu sentimento hoje é de gratidão, muito obrigado. E, se Deus quiser, vou atribuir a vocês com muito trabalho, tá bom, gente? Vou trabalhar sim, vão estar aí para isso, vamos exercer essa advocacia do melhor jeito possível, com ética, com compromisso. Então, é isso. Só tenho a agradecer mesmo. e o interessante é que tem muitas pessoas que, embora a gente pudesse ter resolvido tomar essa decisão de fazer esse programa especial pouquíssimas horas, ontem eu dei a notícia, inclusive é com base no blog do Judeão Farias, e rapidamente a gente pensou na ideia que está o sábado para a gente fazer esse programa diferente. E não deu de, na verdade, a gente colocar todas as pessoas que vão falar sobre você. Eu queria até combinar também da nossa audiência aqui no Facebook para dizer o seguinte, com a permissão de vocês, daqui a pouco a gente vai sair dessa live para olhar as mensagens que chegaram depois, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e querem participar também desse programa especial, trazendo algumas informações sobre a Ana Paula que talvez vocês não conheçam ainda. E eu só vou sair da live se vocês prometerem que vão ficar com a gente até o fim. Está certo? Então, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado ao Edson Silva. Isso é dos currais, viu? Rapaz, esse é meu amigo. Está bom? É isso. E se os que estão nos assistindo e nos ouvindo ficarem conosco até o fim, daqui a pouco a gente vai dar uma saída rápida, mas é só para ver as mensagens que estão chegando, está bom? A gente está aqui com o Celma Aguano Sousa concentrado nesse momento especial. Está certo? E como a gente também tem que seguir a Ana Paula com o programa Momento Entrevista e o Momento também atender os ouvintes, enquanto você toma água, respira um pouquinho que vem mais coisas. agora a gente fez duas perguntas. A gente vai atender aqui a Dona Valdiene que pediu para curtir coladinho. Você é vaguinho, viu? O programa é diferente, viu? Está bom? Eu estou com ela, mostro. Tem algumas vozes aqui no estúdio e daqui a pouquinho vocês vão saber quem é que está aqui no estúdio da Rádio DFM, está certo? Que são fundamentais para que a doutora Ana Paula esteja aqui nesse momento. Daqui a pouquinho vão saber quem são as duas pessoas, está certo? que sem elas eu garanto que você não estaria aqui. Está bom? Todo sentido. Está bom? Então vamos procurar aqui coladinho. Essa música está tocando muito. E é para...